Acreditei em você Desconfiando de mim Via e fingia não ver Tudo com medo de um fim Deixei de crer nos meus olhos Que sempre ao bem me guiaram Para seguir os seus passos Que ao inferno me levaram Eu nunca mais quero amar Amores só me enganaram Eu nunca mais quero amar Amores só me enganaram O mundo só me enganou Com paixões só me iludir No amor sempre apostei E ao jogar sempre perdi Com tantas idas e voltas Meu coração se cansou Foi deletando as lembranças Uma por uma apagou E você está entre aquelas Que o coração deletou E você está entre aquelas Que o coração deletou O mundo só me enganou O mundo só me enganou Com paixões só me iludir No amor sempre apostou No amor sempre apostou Meu coração só me enganou Meu coração se cansou Meu coração se cansou Meu coração se cansou Foi deletando as lembranças Uma por uma apagou E você está entre aquelas Que o coração deletou E você está entre aquelas Que o coração deletou E você está entre aquelas Que o coração deletou Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto